Olá e sejam muito bem-vindos, sou Mark e galera bem-vindos de volta a Spellcaster University aqui no canal do Mark, mas pra vocês terem visto comigo e galera nós não estamos na melhor das posições aqui na nossa universidade porque nós não estamos gerando mana nature o suficiente tá basicamente a causa disso o que que é isso? em outra coisa de fluidismo eles vão ter o Sylvain King que vai tirar o Tiredness 75% Slow muito forte né muito forte pela lei, por causa da eficiência de todos os runes do Snake Floor cara, isso aqui é forte na real, isso aqui é forte, isso aqui é interessante também nível 3 é, eu vou pegar isso aqui porque nível 3 de Tiredness é bem bem forte né, se a gente conseguir abaixar o nível daquele artefato ele vai ser maravilhoso, mas o fato é pessoal nós estamos muito 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 longe de ter o Metamorph aqui o que que acontece galera eu tava dando uma olhada e para completar isso aqui basicamente as pessoas tem que ter nível 3 de Runa e nível 3 de Beast Magic nós estamos chegando próximos a isso mas não estamos chegando a isso da maneira que a gente gostaria então ah complicado obrigado deixa eu precisaria melhorar a relação do cara vou colocar mais cinco aqui com ele eu quero ter os 75 pontos para trazer ele cinco por cento aqui que que acontece galera vamos abrir aqui rapidinho só para a gente ter uma ideia tá vamos abrir os estudantes aqui nós temos vários estudantes aqui justamente na parte onde nós estamos tentando pegar os negócios né vou clicar em um bom bom não isso aqui eu quero isso aqui pronto vamos pegar no mais antigo aqui por exemplo olha só tem zero de Runa um de Runa e tem um de Runa dois de 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 Beast pera é Beast ou é doida é Beast mesmo tá certo então a galera tá chegando próxima aos futuros que a gente precisa mas não 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 necessariamente está chegando no futuro que a gente precisa tá então isso é bem ruim isso é bem complicado nós não estamos nem próximos de conseguir de fato o futuro aqui que a gente precisa e o que que acontece grande parte disso é por causa do debuff galera porque todo aluno nosso ele tem esse debuff aqui do Minstrel Distraction tá vendo learn much slower isso aqui é o principal problema tá eu sinceramente na verdade até tem jeito de tirar isso tá eu posso visitar aqui o Minstrel e tentar tirar isso mas por enquanto a gente não tem as salas necessárias para tirar então aquilo ali tá atrapalhando muito nós de conseguirmos nossos objetivos aqui infelizmente esse objetivo aqui ele é insanamente difícil mesmo então tem isso né galera vamos lá vamos continuar no item de Zorro antes do Cris Componentes e o chapéu mas vamos aprender heroísmo essas coisas que são interessantes vamos pegar isso aqui vamos colocar isso aqui aqui tá ótimo isso aqui vamos chegar mais gente que brilhante e average pode ser brilhante got tardes pode ser Dumb vai embora normal vai embora normal vai embora pode ser pode vir Dumb vai embora Smart com claustrofobia tudo bem ele é diligente também que é bem interessante pode ir para cá worker Shady Smart e não vai adiantar muito é tá bom para classe geral aqui e por cento da internet faster vai sleep procrastinata meio né e tava embora tanto faz beleza então que nós temos que fazer aqui pessoal eu realmente tenho que começar a visitar o Minstrel para tentar tirar aquilo lá de alguma forma tá não sei se a gente vai conseguir mas é o que nós deveríamos fazer que isso que faz é isso que eu vou fazer aqui ó eu vou pegar isso aqui mas que já vai reduzir em 5% o lugar certo exato então já reduziu ali o download progress is of evil naquela porcentagem tem aquisição também e mana ganha pelos eventos não ajuda muito mas poderia ser 35% de de loading espírito do minstrel também seria interessante mas 75 e o rei o rei mesmo é bom de fato a gente tem que começar a tentar visitar o minstrel para tentar tirar ele dali né se não dá para baixar mais um nível a gente pode pegar mais um nível de observatório aqui pegar mais um nível de observatório salvo engano 15 por cento é isso é o menos que vai e aí eu não vou bom ok então tá eficiente ali de novo gerar mais grana mas não que isso interessante é mais uma galera chegando um novo embora dan vai embora normal embora ptendáfipo quando eu vou fazer com o bicho logo embora já ele vai embora bicho logo embora meu deus cara bolivoreixos bolo de meio me e bora é vesnipo e agressivo mas eu é o behavior tá você vem Smart com demoralized e vem para cá bit slow embora bit slow embora e é isso vou pegar simplesmente alunos que fazem sentido aqui para gente galera porque senão não vai rolar essa grande verdade eu já não tem muita gente para visitar não adianta a gente vai colocar o que você já tem que ser nenhum clicar aqui mais um shadow um aprendizado pode ser interessante a janinha e vamos pegar library e vamos botar ela aqui certo e nós ter fatos esse lugar fica mais rápido não faz vamos visitar o cara aqui vamos tentar negociar com ele de novo vou pegar uma grana eu tenho que ter duas prisões e um work hound e a gente tá bem longe disso e bem e com a 200 de mano para 700 de dinheiro me faz sentido a minha visão é complicar aqui uma nova casa não vai adiantar muito coffee machine é muito bom e tem alquim room e aí mas uma para ela tá nível três ali já a gente poderia colocar ela nível quatro na real vou tentar comprar um outro professor muda um velho have sleeper e é o de procrastinator é o de procrastinator não dá né então e você não é mais um tiso não adianta é você nós temos big chamber que pode ser bem interessante é o espírito communication bem interessante o duidismo e bc s e isso aqui com certeza professor daqui é bom não me lembro e é né então vamos criar outra sala disso aqui apropriado relax e pretensões e tem um pãozer o pão diria mas é excelente tá então é você com certeza é você com certeza clicar aqui que que tem aqui e pegar essas cartas demonologia light shadow nada demais na real e pegar isso aqui completamos mais um objetivo maravilhoso mas a galera chegando eu vou dar também para cá brilhante vem children of nature yes talvez em talvez o primeiro ali você é horrível você é de fato vem para cá vai no brilhante que tem got e tem alérgico station vim bora 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 vim normal eu sei que o que você quer dar um ex-demona porque não clicar aqui ver o evento o laj prison e assassinos para o qual eu tinha que ter outra prisão então vamos abrir ela aqui e se aqui tanto faz nós podemos clicar aqui também que que veio White and secret Magic Light Magic efetivamente o Retribution Chamber Nada que exatamente nos interessa Nada que exatamente nos interessa Eu ia vender ela Na real não deveria ter colocado Porque a galera vai perder tempo agora fazendo isso aqui Mas tudo bem A pedagogia dos caras são boas Vamos pegar isso aqui Mais uma alquímica Mais uma biblioteca Mais um Finish Golem Mais um Potion Workshop Vou pegar mais uma library E botar essa library aqui Vamos subir o nível dela Tá ótimo, ok É, não acho que a gente vai conseguir fazer Grandes coisas, grandes frentes Com essa escola aqui, galera Realmente não acho que vai dar Realmente não acho que vai dar Galera, normal, poor Aggressive City E pra cá Social Brilliant Smart Calciofobia Isso aqui Pode vir pra cá Lonely, pretentious E brilliant Qual que é a minha frente Vem pra cá Hum Low, né Vem pra cá Vem pra cá Conteria com o popular Smart Vem pra cá Buller é meio meh Já deu disciplina Vem pra cá Diligente, co-word A bit slow Bora Bora Vem pra cá 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 Mas definitivamente não pode ser o que a gente precisa Deixa eu ver É nível 2 de Rona Basicamente nível 2 de Rona Ele não aprendeu nada de Beast Magic Ele deveria estar na sala errada, né Ah, tem nível 4 de encantamento Uh, gatinho Tá, então assim Não é tão ruim, né Enfermaria Meio meh Light Mana Inf pode ser Ritual Priest Pode ser também Ink Maker seria o melhor, eu acho Pode ser Puppet Master Cara, dá um re-hole É, é melhor Mais um Puppet Master Dá um re-hole Necromancia melhor Ranger Não tem nada muito melhor aqui Pissant Pissant Reputation É um re-hole Stonecutter Pode ser Village Mage É interessante Mas tem coisas melhores ali É isso aqui mesmo Craftsman Pode ser Pissant Mas muita gente ruim Stonecutter Village Mage Upper É melhor, não é? É Beleza Nada muito, muito, muito melhor Mas algumas coisas Efetivamente melhores Melhora O teacher Esse Professor não vai ser pago E pode melhorar a reputação Com o Senhor das Trevas Enquanto tiver Ensinado Isso é interessante Vamos botar Bota aqui, vai Sei lá, tanto faz Não me lembro qual que é caro Eu não quero olhar isso Não vou me progerenciar isso, não Ah, elfos, vampiros, vampiros Focas, work this room Improve the magic Discipline Que eles já sabem Isso é bem interessante Pentáculo Ou mais uma prisão Tá, a gente já tem duas prisões Não precisa de mais nenhuma Vou pegar isso aqui Vamos botar Pode ser aqui Pode ser aqui Vou pegar isso aqui Que é isso Tá ativou nesse lugar Tem uma chance de criar um unicórnio Um componente de unicórnio Chifre de unicórnio Interessante Herbalismo Né? A gente não precisa disso Melhora o herbalismo Tá Vamos pegar isso aqui E vamos colocar isso no refeitório Se possível Ou aqui, talvez Isso aqui é um refeitório, né? Eu acho que é A gente tem alguma chance aqui De pegar aquelas paradas ali Tá ótimo Vamos clicar aqui Apartamentos privados Culture farms Gera um pouco de prestígio Já passou o tempo Da gente pegar isso Não dá mais tempo Aqui só tem coisas ruins Na real Vamos botar mais um aqui Pode ser Faz um pick chamber Vamos visitar a galera 75 Inquisição Não adianta a gente Melhorar muito Cara, vamos visitar o teatro Aqui de novo A gente pode pegar 700 de dinheiro de novo Falta o workaround agora Falta o workaround Daí a gente iria Esses 15% mais devagar Basicamente isso Vamos clicar aqui Vamos ver O que que veio Nada demais Pega o shadow room De novo É Volume nível Isso aqui Tá ótimo Perfeito Cheese Já tem um cheese ali Então não adianta Tentar pegar de novo Mais um E aí Cheese a gente faz bastante Todo o resto não Clica aqui O que que tem isso Cinco de prestígio Eu não tenho chance Então Peguei mais cinco de prestígio Chico de unicórnio Legal Que é o componente Que a gente precisa Que a gente precisa Muitos cheeses Aqui Posso vender Eu só posso Na real Mas a galera Aqui Neutro Smart My death É meio Mé Smart Morte Tentar Isso aqui Tem Arcaniccola Faz Nome Beautiful Cara Isso é interessante Vem pra cá Quem sabe Unsocial E Alergio Polar Já que eu falo Trades De novo Vem embora Dumbi Isso é elfo Né Elf é interessante 100% Em higher Homes Tá vendo Quanto mais alto Mais rápido Ele aprende É isso mesmo Exato Se ele tiver Do quarto Pra cima Ele sempre vai escolher Quatro Dos melhores futuros Elf são bem interessante Esse T Na real Porque se é Dumbi Então não adianta A gente ficar discutindo Aqui porque não vai rolar Slow Brilhante Vem pra cá Slow E diminui A galera Ao redor Aprendizado A galera Ao redor Esse cara Que é agressivo E hipocondríaco Mas ele é brilhante E é shadow Discipline Vem pra cá Aleixo Polar E got Ambicioso Então Vem pra cá Ok Boas escolhas Aqui na real Mais você E Vídeo Sente Mais eficiência Atividades Vai mais rápido Isso é bem interessante Level 3 Doidismo Vai ter isso aqui Que diminui O Tardas Que a gente Já tem um Isso que daria Pra diminuir Pra dois Mais um Mais um Estábulo A gente Quer um Estábulo Definitivamente Queremos Estábulo Podemos Colocar Mais um Inclusive Vou colocar Nível 2 Vai mais Sem sentido E esse Professor Aqui Não é tão Ruim Certo É Pedagogia Excelente Esse Professor Aqui Era bom Então Faz sentido A gente Evoluir O De cima Queijo Não Preciso De outros Componentes Vamos Vamos A gente Já está No nono Ano Só que Daqui a pouco O senhor Das Vai Despertar E a gente Não tem Despertar Do senhor Das Trás Então Tem Isso Dump Vai Embora Normal E Agressivo Pode Vim Pra Cá Death Old Fashioned Vim Bora Dump Vai Embora Vai Embora Heavy Slipper E claustrofobia Diligent Diligent É bem Interessante Pode Vim Pra Cá Dump Vai Embora Bits Lowe Vai Embora Pronto Cara Do Céu Tô Rolando Alunos Muito Ruins Meu Deus Vamos Clicar Aqui Wolfstuff Um De Beast Magic Um De Herbalismo Ele Vai Ganhar Aquilo Ali Vai Se Mover 20% Mais Rápido É Bem Interessante Espero que Ele não Pegou Isso Antes Vamos Pegar Isso Aqui Vamos Clicar Aqui Uma Carta De Três Uma Carta De Três O Que Dos Animais Que A Carta Eu Gosto De Animal vão reduzir o growth rate das necessidades bem interessante isso aqui, né? Vamos pegar isso aqui, entendeu? Teacher Lounge. Teacher Lounge não é uma ideia da gente ter. Gostaria de colocar ela mais embaixo, mas não dá. Se não dá, não dá, né? Isso, o que é isso? Aumentar a velocidade aqui e deixar a coisa rolar, galera. Senhor das Trevas já está para despertar e nós não formamos nenhum metamórfico. Não acho que a gente vai conseguir, tá? Duas estrelinhas é ok para run, é ok. Não ajuda muito, mas é ok. Não é terrível, não. Esse cara é brilhante e worker bem interessante. Vem para o metamórfico. Vou conseguir o slow, o diligent worker. Vem para cá. Normal, vem para cá. Muito slow, alert to curve station, vambora. Dump, vai embora. Normal, ugly, hiperativo. Não é tão ruim, é o worker ainda. Vem para cá, vai. Coward shitty, vai embora. Death, vai embora. E é isso. Vou pegar... Igual eu falei, né? Não vou... Vai pegando esses caras, né? Vou queimar isso aqui. Peguei isso aqui. Retribuição. Isso aqui dá secret, né? Isso aqui é simplesmente possível. Pegar isso aqui. Glass window. Pode ser... Cara, tanto faz, na real. Muito sincero, tanto faz. Bota aqui, vai. Aí a galera que estiver almoçando ali, eles vão ganhar aquilo ali também. Mais shadow. Crypta. Então, componentes. Bem interessante. E janitor lodge. Aumenta a eficiência da sala. Bota a crypta aí. Isso aqui é nível 2, tá ótimo. Temos aqui um room, light room e um psicologista. A gente não quer nada disso. Pega outro psicologista. Pega o nível disso aqui que tá ótimo. Tá bom. Ok. Perfeito. Vamos aumentar o nível daquela galera. Cara, o senhor das trevas vai despertar daqui a pouco. A gente não vai conseguir fazer muita coisa, não. Ilizu, olha ilizu, né? Cuidar run skills, que é justamente o que a gente precisa, certo? Certo, exato. Enfermaria e alambico, que é bem interessante, que gera carta de álcool. Vamos pegar rune skills, né? Com tudo. Ok. O que é isso? Uma carta de três. Uma carta de três me parece mais interessante. Tem que ver o fauno, ver o witch's cat. O que é isso que dá? Persona é nessa sala, mas eu perdi um pouquinho de vida. I'm bored. Tá, isso aqui é interessante, o gatinho, né? Bota o gatinho aí. Vamos lá, gatinho. Thank you. Mais isso aqui. Mais uma greenhouse. Interessante. Doidismo. Isso aqui. Não quero nenhuma dessas cartas pra ser muito sensato. Pega doidismo. Quero eu colocar um doida? Não. Vai vender isso aqui. Tá muito tarde pra gente pegar isso agora. Deixa eu olhar uma coisa. Nível dois de rune. Basicamente. E nível três de poção, nível três de encantamento. Ok, né? Cara, rerola isso aí. Muito ruim. Craftsman é o melhor. Rulam Manufacturing. Eu e você. Três de rune, mas nada de Beast Magic. Qual coisa que era o seu? Ah, você era a casa especialista, né? Tá, pode ser. Wizard Apprentice. Rerola. Pulsion Master é o melhor. Ink Keeper. Cara, não é possível. Nível um de rune, nível três de Beast Magic. Esse cara aqui tem o Beast Magic necessário, mas não tem a rune necessária. E por algum motivo ele tá aprendendo demonologia. Provavelmente ficou dormindo ali no lugar do demonologia, né? Hum... Com For Hunger. Aí, rerola isso aqui. Tem coisas melhores, né? Aquilo ali definitivamente não é o melhor. Mais um cara da casa correta, mas que não tem os requisitos. Yay! Ok, Ritual Master. Não tem muita coisa melhor, né? Rerola, vai. Adventure, 200 gold, pode ser. Nada muito melhor. Pode ser, vai. Link Master. É, galera, a gente não simplesmente não vai... Opa, esse cara aqui é bom. Ele tem algumas habilidades aqui. Ele tem nível três de Beast Magic e nível três de Poção, tá vendo? Ele tem algumas opções interessantes aqui. Nenhuma das que a gente precisa, mas algumas opções interessantes. Tem pelo Skolar, que é legal, certo? É o Behavior Trait. Pode ser. 500 de Shadow, Wana. Imp é melhor. Tá, Necromancer, Minion, 150 de Wana. Imp é melhor. Adventure, tá bom. Peacent. Tem nada muito melhor. Vamos tentar re-rolar. É Peacent mesmo. Undertake, 50 de Shadow, Wana. Pode ser, tanto faz. Pode ser. Adventure... Pode ser. Tá, não tem nada muito melhor. Você tem coisas melhores. Adventure mesmo. Entra de Wana e 20 grana. Tem coisas melhores. Keeper, melhor. É melhor. Stone Cutter, pode ser. É o melhor que tem aqui. Um dos melhores. É, bem longe da gente ter o que nós precisamos, né, galera? Brilliant, Procrastinator e Coward. Vem pra cá. Smart, Protentions e Unglim. Embora. Antisocial. Children of Natural. Vem pra cá. Normal, Orpho Atlético. Normal, Mais Protentions. Vem embora. Death e Aggressive. Vem embora. Bit slow. Vem embora. Ok. Ah, vamos botar esses negócios aqui. Porque, querendo ou não, isso aqui diminui o custo do lugar. A gente vai ter mais grana. Vamos ligar agora a Rout. Vem se gold. Unicórnio. Cheese. Ótimo. Pega aqui. Refeitório. Pode ser interessante pra gente. Mais um Shadow Room. Pega mais um refeitório, hein? Isso aqui é nível 2. Vamos visitar de novo você. Mais 200 por 700. Tá ótimo. Vamos lá. Green Drive da Natural Magic. Que é interessante, hein? Vamos pegar esse Parque of Fit aqui. Por que querendo ou não. Bota aqui. O que é isso aqui, meu irmão? Ah, o Teacher Loud, né? Tá ótimo. Ele vai gerar componente pra gente. Tá ótimo. É isso. Melhorar a reputação com os caras. Alchemy Room. Teacher Loud. Pega o Alchemy Room aqui. Cara, não me lembro. Esse cara aqui. Esse professor é bom. Não é ruim. E esse aqui. Meio que a mesma coisa, né? Good. Esse aqui é good também. É a mesma coisa. Literalmente. É bem a mesma coisa. Qual que é isso aqui é nível 2, né? Vou clicar de novo. Enfeitório. Private Bed. Ou Alchemy Room. Mais um Alchemy Room. Tá ótimo. E vamos gerar mana, né? Daqui a pouco o Senhor das Trevas vai despertar. Não tem muito o que fazer. Vou pegar um Parkour Lift aqui. Isso aqui deu o que? Limpou todas as paredes e tal. De vândalos. Alô, Alpôr. E Antisocial. Vem pra cá. Bitslow. Vem embora. Smart Det... Quem sou? Presença. Bode de vândalos. Personagens. Sent Overtime. Vem pra cá. Bitslow. Vem embora. Smart com hipocontra e got. Pode vir pra cá. Bibliofobia. Não é problema. Mas vão embora. Vem embora também. Dump. Dump. Vem embora. Bitslow. Vem embora. Normal com slow. Vem embora. Dump. Vem embora. Bitslow. Vem embora. Ah. Adoraria ter mais... Mais coisas, né? Mas não tem. Aumenta o negócio com runa. Que é justamente o que a gente precisa. Dump. 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 Queremos essa sala. Mentor. Melhor a pedagogia do professor. Vou ganhar três coisas positivas. Cara, isso aqui é insano, tá? Pera aí. Aqui é o Alchemy Room. Perfeitório. Perfeitório. Potion. Cripta. Estábulo. Estábulo. Tá? Esse estábulo aqui, o cara é excelente. Tá? Eu acho que melhorar esse mentor aqui é insano. Eu acho que melhorar isso aqui é insano. Ok. Aquilo ali melhora a pedagogia, tá? E o que mais? Eu acho que melhorar isso aqui é insano. Eu acho que isso tem como um pouco mais de umISE. O que é isso? Antes do que eu fiz isso aqui. Eu vou ganhar, 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 eu vou ganhar. eu deixei os 150 de mana tá nesse caso aqui vamos fazer isso aqui e nesse caso aqui vamos fazer aqui nós pegamos aqui assassination um alto e prisão nada que é maravilhoso simplesmente melhorar o que a gente já tem vou lá isso aqui que é isso aqui ó herbalismo snakes e unicórnio vou pegar você e bota você aqui beleza vou fazer mais cartas mas só isso porque não é assim de prestígio maravilhoso a mais gente Smart well off esse cara não vai dar tempo dele se formar né definitivamente não vai e para cá bit slow bit slow é normal turn of nature ele vem para cá a list of them vai embora have sleeper com Smart pode ir para cá a list of them may be me vai embora Smart a gente vai sobreviver mais tempo aqui galera sinceramente não sei big chamber 10 17 pontos eu não preciso me preocupar com você né deixa eu olhar uma parada a gente tem 200 de mana tem então vamos visitar um teatro aqui de novo pegar mais 700 de dinheiro é noto certo cara falta muito work round mas eu não me lembro como que se pega sinceramente falando então eles olha isso é mais 700 de grana aqui simplesmente porque assim né e simplesmente porque vale a pena é longe de formar a galera que a gente precisa lá longe de formar a galera que a gente precisa muito que fazer lá olá é isso aqui que é isso não os danos tem uma maior chance de serem meio works Ah agora você apareceu e aí encantamento e Runa pegar o escritório de Runa de novo a gente pode evoluir isso aqui vou ter mais um aqui ó e vamos pegar mais um aqui vai good appropriate round belly color também o mais eu vou ser é o de a deus do céu e vamos ser fã e ex inquisitor é ruim né mas tá bom secret Magic não tem uma maior chance de serem elfos é interessante e qual chance de ganhar corajoso vai fazer as mais fortes no combate vamos usar isso aqui e tem que pendurar isso aí em algum lugar é de fato tem eu não lembrava disso ok a Dumbi vai embora Bitslow vai embora Bitslow vai embora Bitslow vai embora Brilliant Demoralize isso aqui tá você pode vir para cá você pode vir para cá Shadow Discipline pode vir para cá Brilliant Exposent by the Light vem para cá Smart mas é ambicioso vem para cá Dumbi vai embora Brilliant Cold Fashioned e isso aqui o Brilliant com isso aqui ele meio que combate um ao outro pode vir para cá Death mas tem Brilhante Brilhante Passionate Equals e para cá ok é isso não vai dar para formar um monte de aluno galera para ser muito sincero é isso vai gerar algum prestígio interessante mais um estábulo ou Warm Dune vai perder Tidiness bem interessante né pegar mais um estábulo aqui coloca nível 2 aqui vamos lá mais uma dessas cartinhas sala comum Lightroom e mais um gato tudo meio meh coloca essa sala aqui nível 1 vai vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa essa sala nível 1 o que ela dá isso que eu não sei só efetividade mais uma galera que fica querendo falar comigo isso sei lá vamos explorar isso aí aquele evento ele é eu confesso que é a primeira vez que eu vejo ele galera não sei o que vai dar não e o fato é que o senhor das trevas está chegando né está chegando a gente não tem muito o que fazer não dá para colocar outro vamos lá que é isso guarda pera deixa eu ver esse cara tem nível 3 de todas as outras tranqueiras menos que a gente precisa 5 de ondo para cada interação com o rei velho muito mana bem melhor mana alquímica não acho que tem coisa muito melhor talvez altar child seja melhor deixa eu ver seu arquivo você tem 3 aqui mas não tem 3 de beast magic véi do céu metamórfico metamórfico o primeiro yes o primeiro galera finalmente meu deus meu deus meu deus complicado primeiro tá bom a gente vai vai conseguir acho que não mas let's go dois meses não tem nada muito melhor craftsman você tem 4 de beast magic mas não tem runa tá tem coisas melhores ali né enrola aí copia terrível shipard shipard tá na direção né mas não pegou o correto adventure coisa melhor deixa eu clicar aqui mais uma galera chegando normal slow and social aí tanto faz forward the allergic illustration brilliant shitty shifty hum mas é brilhante vem pra cá procrastinator normal light sleeper vambora heavy sleeper slow e dump dump não dá dump simplesmente não dá galera brilhante com cheio de novo smart demoralized mas é smart vem pra cá ok colocando o máximo de gente possível ali né galera aqui chega mandragork que é bom pig chamber que é interessante do medias então vamos pegar um pig chamber bota ele aqui tá meio tarde pra gente ter pig chamber mas tudo bem gente kawaii isso é interessante tá vamos botar você porque não utilizar aquilo ali certo certo é pra visitar a galera de novo deixa eu ver eu tenho 200 pontos de mana vamos visitar aqui no teatro de novo pegar mais mais uma grana vamos rolar isso aqui common room i feel bad nova casa nova casa não adianta muito vamos pegar mais casas comuns aqui vamos colocar essa aqui nível 2 e aí boa as poções não estão me ajudando as coisas não estão me ajudando eu sinceramente acho que vai dar ruim galera mas vamos lá chifre de unicórnio vamos lá isso aqui ganhei não pude inovar as salas e aí tá bom mais shadow whatever oh novos vampiros boa antológico ou cripta recrutar vampiros vampiros eles são naturalmente bons em shadow são médicos tá vendo galera não forward e ugly não brilliant down to earth e da pra cá arcane scholar interessante bibliofobia pra cá chosen by the light what vampiro chosen by the light interessante diferente eu diria clicar aqui cauldron isso que ritual arc painting chance da galera ser meio arc que bom bota aí velho do céu qual que era a dificuldade pronto thank you esse cara aqui tá vindo conversar comigo posso ganhar uma grana melhor a relação tá tanto faz tanto faz na real pra ser muito sincero tanto faz ali mas tá bom que isso smart contra social e sherry sherry é o ruim né exato sherry é o ruim durations vim bota smart outward durations diligent e beautiful pra cá shadow discipline brilliant pra cá it's low vim bota shifty tudo vai normal você pode vir pra cá você é smart com bibliofobia e claustrofobia com atletic vir pra cá bit slow vamos embora perfeito ok é tamo indo né de fato a gente não vai conseguir formar formamos pelo menos um metamórfico a gente tava no caminho mas aqueles 15% a menos que os caras tiram aquilo lá tá dando uma complicada aqui pra gente né orc round finalmente era o que a gente precisava não era pra tirar o negócio agora é tarde demais mas agora eu vou tirar por só por inclusive chegou ele aqui ó e a gente já pode conversar com o cara a gente pode vir aqui e agora eu posso tirar tá vendo vou tirar o modificador boa não temos mais modificador velho abriu um portal dimensional aqui aí vê o professor aqui pra fechar porque deu merda deixa eu até clicar aqui galera olha só agora tirou o modificador deles tá vendo então agora eles vão conseguir aprender direito o problema é que agora o senhor das trevas já está pra despertar e na hora que o senhor das trevas desperta meio que já era certo não adianta nada vamos pegar mais mana aqui você não perde porque sim mais uma galera chegando popular pra cá ugly e aggressive pra cá procrastinate normal já que eu falto é interessante é bullying vai embora esse cara aqui é interessantíssimo vem pra cá perfeito perfeito ok beleza galera vamos lá vamos tentar aqui vamos tentar dar uma segurada aqui até o senhor das trevas despertar pra gente terminar essa primeira run aqui já observatório guiud banner bota mais um observatório nível 2 está ótimo 5 de prestígio why not reliquiário interessante nothing room retribution cara nada aqui me ajuda muito então tanto faz vai do céu coloca o negócio que é what the hell pera isso é ruim quero isso não ainda bem que eu não consegui usar aquilo ali agora eu also falo com estábulo isso aqui nível 3 agora os negócios estão chegando que isso pode estar bota pode ser aqui tanto faz tá ótimo vamos continuar aqui você você mais uma galera um pouco de slow vai embora pode ir pra cá operativo com smart e worker interessantíssimo vem pra cá lead to cross station embora dump aí você vai embora dump não dá tá nós podemos visitar a galera de novo posso visitar os orcs porque eu acho que ele tem uma parada que diminui a chance do cara vir olha lá lord of heavy strength tá vendo eu deveria estar visitando os orcs mas galera esqueci desse pequeno detalhe esqueci que os orcs é bugado a gente vai visitando eles que dá pra diminuir mais parco lift meu deus ah esqueci tarde demais né ah exato não tem muito o que fazer agora alto isso aqui deu 3 de ouro legal interessante mas realmente o senhor das casas vai despertar e nós não teremos todos os metamórficos que nós precisávamos e diz o orcs né galera o que é vamos ver aqui mais eficiente karmic healer eu pertei sem querer mais um metamórfico barbara não poderia ser metamórfico não cara renova isso aqui tá bom tem coisas melhores adventure demon hunter é bem melhor magic teacher 1% mais melhor a chance de se tornarem melhores educadores é bom isso aqui cara é bom a gente vai pegar isso aqui deixa eu só ver quase né beast magic tá bom ranger é meio meh poderia ser shepherd poderia ser outras coisas mas olha o bichinho aqui atrás dele bem da hora eles formando com isso né vamos enrolar pode ser stonecutter cara enrola isso aí pode ser metamórfico mais um yes será galera será que a gente vai conseguir o cara que saiu com aberração meh muita de oro tá bom stonecutter não tem nada melhor craftsman não tem nada muito melhor minion é não é bom mas não é ruim tá vamos botar essa tranqueira aqui vai do céu qual que é a dificuldade bota aqui vai bota aqui vai deixa eu clicar aqui primeiro três pontos em rua né ele recebe um spear shield points grupo membro começo da dungeon é forte aquilo ali mas não precisa se a gente tiver mais um disso aqui a gente diminui em um nível e daí dá pra gente pegar aquilo ali que é muito bom vou pegar mais um e diminuir mais um nível isso aqui vai ajudar muito mas tudo bem demonologia coffin janitor lodge pega a sala de demonologia oh crap o cara surgiu é o senhor da serra despertou galera então simplesmente vamos formar todo mundo aqui agora tem 79 pessoas pra gente formar vamos lá galera esse é karmic healer não tem nada muito melhor mas melhor a eficiência da da biblioteca é não não me enrolar é craftsman é melhor bibliotecário eu gosto bastante tá magic teacher seria um futuro melhor do que o bibliotecário mas tá bom pode ser metamórfico mais um será galera que a gente vai completar tem 77 alunos ainda né pode ser metamórfico definitivamente bibliotecário já falei bibliotecário é muito bom tem outras coisas tem outras estruturas bem interessadas aqui demon hunter etc mas bibliotecário é muito bom então a gente vai pegar gravdigger gravdigger é bem meh não tem nada muito melhor imp seria melhor vamos enrolar tá bom ok pegamos imp tem o adventure aqui adventure não ajuda muito enrolar tanto faz stone cutter não tem nada muito melhor vamos enrolar tudo faz também mais um bibliotecário não tem nada muito melhor que pegar bibliotecário menos barber light mana etc tem coisas melhores vamos enrolar guarda pode ser magic teacher é muito bom tá na minha opinião magic teacher é insanamente forte eu não quero enrolar não a gente quer isso aí meus altar child cara quantidade de tranqueira que ele terminou aqui da hora bem 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 da hora craftman seria melhor evidentemente craftman mas aqui tem scholar tem várias outras coisas que são melhores magic teacher definitivamente melhor me rola golem manufacturer também é bom ritual master tem coisas melhores não muitas ranger velho a gente não vai conseguir ranger pode ser craftman vamos enrolar craftman mesmo stone cutter enrola ok ink master tem outras coisas melhores enrola aí unicorn handler bem melhor wizard apprentice tem nada muito melhor enrola só por curiosidade ritual priest tem nada muito melhor a gente vai rerolar ink keeper hunger 0.5% que é bem interessante mas tem magic teacher o que me faz querer rerolar out of child foi pior mas enfim shepherd tem golem manufacturer perhaps melhor animal archives que é bem melhor monodescriptor mais 1% definitivamente melhor village major bem meh cara eu vou rerolar porque isso aqui não vai me ajudar em nada agora bibliotecário bem melhor ranger animal archives apprentice healer pode ser não tinha nada muito melhor village major mais um metamorf yes boa 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 será galera será que nós vamos conseguir completar os doses será muito interessante graças ao a o que é graças a masterizar a magia anciente Olaf Corrigans que é esse aluno aqui se tornou um metamórfico muito bom bibliotecário ok the image ah tanto faz na real altar child não tem nada muito melhor shepard pode ser adventure aqui tem coisas melhores enrola pissant yay gravedigger tem coisas melhores não muitas enrola aí só por curiosidade pissant enrola pissant mesmo adventure 200 de gold tem craftsman né craftsman é melhor aqui tem suncutter pissant é a vida adventure adventure mesmo meleza meleza serial killer cara se tornou um serial killer enrola isso aí serial killer por que velho assassination que você tem você tem 3 níveis de assassination complica stone cutter tem craftsman né tem craftsman né craftsman é melhor pissant enrola ritual por isso ok minion pode ser pissant enrola minion pode ser mais um mínimo pode ser imp vida de main shepard não tem ah tinha ranger deveria ter rerolado stone cutter pode ser adventure pode ser shepherd eu rerolei sem querer eu ia clicar em ok rerolei completamente sem querer pissant mais um em keeper não tem nada assim que é muito melhor talvez ritual master não me lembro exatamente o que é ritual master tripart village made pode ser minion pode ser tripart ou tal wizard será galera wizard apprentice eu não acredito nós não vamos conseguir que tristeza que tristeza galera que tristeza teremos os meios né teríamos os meios para conseguir para ser muito sincero mas não deu aprendiz tá bom tem nada muito melhor ali da lista square hum tá bom melee de guardian tá bom melee de maio tá bom pissant pissant tinha altar mesmo deveria ter rerolado pode ser pode ser tem ranger mas vai ser pissant yes e nós infelizmente ficou faltando sete ali tá vendo é isso conseguimos os dois objetivos que significa a gente pegou um spellbook raro e por que que isso aqui é interessante galera pelo seguinte isso aqui é importante pra gente porque agora nós podemos fundar uma nova escola tá e essa nova escola nós vamos começar com um spellbook raro a gente vai fazer isso no próximo episódio próximo episódio então a gente vai fundar mais uma escola em algum desses outros lugares aqui ou no deserto na Florianus Cliffs e nós vamos conversar com um spellbook raro e vocês vão ver como que isso muda a jogativa tá bom mais pra vocês vocês comigo um abraço e até mais tchau tchau